Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais um vídeo com o professor Bruno, aula de Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre Ecologia. Só relembrando um pouquinho da aula anterior, nós comentamos sobre biomas e as características de cada um deles, tanto características de região, do clima, quanto também as características de vegetação e características da fauna de cada um desses biomas. E hoje nós vamos fechar nesse vídeo a parte dos biomas aquáticos, né, e também a parte de falar um pouco mais do que pode ser causado nesses biomas que pode degradar cada um deles. Vem comigo para vocês verem os detalhes aqui. Então nós vamos falar de desequilíbrios ambientais, onde nós temos aí os ecossistemas que têm diversas espécies, são centenas de espécies que compõem cada ecossistema. E essas espécies, elas interagem entre si, e como eu falei para vocês em um vídeo anterior, os biomas, eles são a junção, né, da interação entre esses ecossistemas. Então quando as espécies interagem entre si, nós temos aí a formação dos biomas. Por que que nós temos essa interação? Qual que é o objetivo de ter interação entre as espécies? São três objetivos básicos. Primeiro, busca de alimentos, o segundo, para se abrigar, e o terceiro, são, é justamente a reprodução, certo? Então nós temos três objetivos principais, e quando nós temos um crescimento populacional e a disponibilidade de recursos, ou seja, alimentos, naquele ecossistema, com certeza esse ecossistema vai estar aí equilibrado. Então o equilíbrio de um ecossistema, para ele acontecer, para ele estar ali tranquilo, vocês têm que entender que tem que ter um crescimento populacional, porém com disponibilidade de recursos. Isso envolve bastante a cadeia alimentar dos animais, né, então a gente, se está crescendo o número da espécie, ela vai crescer conforme ela tem alimento para ela sobreviver naquele ambiente. Então o objetivo principal aí, manter o tamanho populacional constante, e aí para equilibrar esse tamanho populacional, algumas coisas acontecem durante a vida dessas espécies, para manter o número de indivíduos igual ali durante esse período de desenvolvimento. Bem, durante as conexões, né, ou essas ligações entre os ecossistemas, nós temos aí algumas interferências que podem causar alguns prejuízos para essas espécies. Então pode haver mortalidade elevada dentro de uma espécie de origem natural ou produzida pelo próprio homem. Em um vídeo anterior eu comentei em relação ao bioma de Mata Atlântica, que basicamente 100% dele já foi tomado pelas atividades humanas e boa parte dele já foi destruído, né, então a gente tem aí algumas partes desse bioma justamente ocupados pelos humanos, mas com algumas regiões ainda preservadas. Seguindo em frente, o que pode causar com essas interferências aqui, né, quando a gente tem a mortalidade de animais ou a quebra da cadeia alimentar, nós temos o temível desequilíbrio ambiental acontecendo. Então o desequilíbrio ambiental, ele vai justamente acontecer quando essas interferências estão agindo direto ali no ambiente. Bom, então vai aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie ou ia afetar outras espécies consequentemente das cadeias alimentares. Ou seja, não é apenas degradação com o objetivo de acabar com a espécie que está presente ali, mas se aumentar muito o número de uma determinada espécie também pode causar um desequilíbrio ambiental. Eu trouxe um exemplo aqui pra vocês e a gente tem que puxar um pouquinho de uma aula anterior que eu falei com vocês sobre cadeias e teias alimentares pra vocês entenderem melhor sobre desequilíbrio. Então o desequilíbrio, ele não é apenas quando a espécie some, mas é também quando a espécie aumenta a quantidade, tá? Esse exemplo é de quando a gente tem aí o sumiço de uma determinada espécie. Então nós temos uma cadeia alimentar com produtor, consumidor primário, secundário, terciário e os decompositores. Se acontece algum tipo de interferência nesse bioma, né, interferindo no ecossistema e algum desses seres vivos desaparece, com certeza vai haver um desequilíbrio ambiental nesse bioma aqui, certo? Então uma vez que você retira a árvore, o gafanhoto, né, ou os vegetais, o gafanhoto já não tem o que se alimentar porque ele é um herbívoro. Se não tem a árvore pra se alimentar, provavelmente a população de gafanhotos vai reduzir, vai faltar alimento para as aves e assim vai gerando uma cadeia, né, justamente aí o próprio nome diz, de desequilíbrios entre as espécies, certo? Então faltando algum tipo de espécie nesse ambiente, seja aumentando ou diminuindo, nesse caso reduzindo, vai acontecer a interferência na cadeia alimentar, causando desequilíbrio ambiental. Seguindo em frente, nós temos aqui um tipo de desequilíbrio ambiental que acontece pela ação humana, que é justamente a agropecuária. Então nós temos a desvastação, né, das árvores aí, dos biomas, das florestas, para abrir campos tanto para a produção de gado, de bois, né, ou cavalos, enfim, e também para a produção agrícola de grãos ou qualquer outro tipo de produção. Mas não quer dizer que o grande vilão do desequilíbrio é a agricultura ou a agropecuária. Longe de mim acusar cada um desses nichos. Sem eles também a gente não consegue ter alimento, né, pra poder a gente sobreviver ou levar alimento para o mundo todo. Então a gente está aí com uma quantidade imensa de seres humanos crescendo no planeta e tem sim que ter áreas produtivas para poder a gente conseguir alimentar toda essa população. Mas ter áreas produtivas, puxando um pouquinho aqui para a parte de agricultura e pecuária, hoje nós temos tecnologias suficientes para que essas áreas possam produzir sem devastação, sem abrir novas áreas. Então nós temos muita tecnologia que pode produzir bastante alimento com as áreas já existentes, beleza? Então prejudicou, é algo que abriu, mas nesse momento a gente tem isso já estabilizado. Pode sim ser considerado como uma área com bastante tecnologia aí, produzindo até mais do que antes quando abriam várias áreas. Seguindo em frente, só para vocês terem aqui uma ideia, né, no caso da agricultura ela pode causar a monocultura, e aí alguns animais que viviam aqui no ambiente florestal, ele pode ficar nesse ambiente procurando comida. Tem aqui exemplos, né, de alguns porcos do mato que ficam aí nas lavouras justamente buscando se alimentar para poder manter o crescimento das espécies deles. Bem, só voltando esse slide aqui, esse é um exemplo básico de aumento de espécie. O número de animais como esses, né, catetos, porcos do mato, que nós temos nas regiões produtivas, cresceu muito nos últimos anos. Por quê? Como acabou com o ecossistema, com o bioma aqui, para a produção de uma monocultura, ou seja, uma única cultura, ou soja, ou milho, esses animais também tiveram seus predadores um pouco afastados do ambiente, né, sumiram os predadores, e aí hoje eles estão tomando conta dessas regiões. Outro tipo de desequilíbrio ambiental que pode acontecer é justamente a utilização de produtos químicos. Mais uma vez a gente vai citar aqui a agricultura, mas ela, lembrando que não é a vilã de todo o processo de desequilíbrio ambiental. Então, que pode causar a mortalidade, sim, de alguns insetos que são benéficos aí para as plantas, certo? E também que são utilizados na cadeia alimentar como alimentos por outros animais. Bom, então, não só falando um pouco dos desequilíbrios ambientais causados, pelo setor do agronegócio, mas também nós temos desequilíbrios causados na cidade, pelos humanos, né? Então, nós mesmos sabemos aí no dia a dia o que acontece, e nós vemos várias coisas acontecendo aí com a mão dos humanos, que é justamente, por exemplo, lixo nos rios, nos lagos, né, causando desequilíbrio ambiental, provocando mortalidade de peixes, como a gente pode ver aqui. Nós temos também indústrias que acabam causando impactos ambientais bastante intensos na natureza. Então, vários desequilíbrios podem ser, podem acontecer por meio da intervenção humana. Aqui, exemplo bastante recente que aconteceu no ano de 2000, final do ano de 2019 para 2020, que é justamente o derramamento de óleo, né, nas baías aí, no litoral do Brasil, causando todo o prejuízo para as praias, né, contaminação, e também os próprios animais que se alimentam de resíduos que estão presentes nos mares, como exemplo dessa tartaruga que engoliu, parece ser uma rede de pesca. Bom, aí você me pergunta, mas o ser humano causa prejuízos para a natureza? Sim, mas a própria natureza também pode causar desequilíbrios ambientais devido à dinâmica dela. E eu trouxe exemplo para vocês do tsunami que teve, eu não vou me lembrar o ano aqui, mas justamente um tsunami, isso aqui é uma foto do Japão, aonde teve uma desvastação da natureza, por onde essa água, né, subiu, a maré subiu muito e foi levando tudo o que tinha pela frente. Então, isso já carregou vários tipos de materiais aí que foi contaminando também o mar nessas regiões. Sem contar a desvastação terrestre que também aconteceu. Bom, então os desequilíbrios ambientais aquáticos, se a contaminação continua por um tempo prolongado, o que pode acontecer? Esse desequilíbrio, ele pode ser irreversível. Ou seja, se continuar fazendo aquela poluição, continuar acontecendo aquela poluição, todo mês, todo dia, então vai chegar um momento que é irreversível. E todos os animais que estão presentes naquele ecossistema vão deixar de existir, certo? Principalmente o ambiente aquático. Bom, então para a gente fechar a parte de biomas e também desequilíbrios ambientais. E a gente não pode esquecer que nós temos aí dois tipos de biomas e também dois tipos de desequilíbrios acontecendo nesses biomas. São eles, os terrestres e os aquáticos. E cada um deles pode ter interferências tanto naturais quanto humanas. Ok? Tudo certo então para a gente ir para a prova, ir para o Enem. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês aí num próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto